abóbora na panela de pressão, é isso mesmo, nós vamos demorar um pouquinho pra fazer, no entanto não vou gastar mais que meia hora com o fogo ligado então o que que eu tenho aqui ó, eu tenho dois quilos de abóbora aproximadamente, tá gente? dois quilos de abóbora eu piquei já em cubos, ó, tão grosseiros, não tem problema aqui é abóbora paulista madura, tá? mas se eu tiver outra abóbora madura aí pode ser também aqui eu tenho duas xícaras de açúcar, eu uso uma xícara pra cada quilo de abóbora aproximadamente eu não quero ele muito doce, se você gosta mais docinho aí, depois você vai provando, aumentando, né? daí vai a gosto do seu paladar, tem uns pedacinhos de pau de canela, tem uns oito cravinhos da índia o meu açúcar é o cristal, eu só uso o cristal normalmente, mas pra doce gente, eu acho que ele é o mais interessante e 100 gramas de coco ralado, vamos lá? fazer esse doce? super fácil, o que que eu vou fazer? deixa eu pegar, a minha panela já tá aqui ó, eu vou pôr toda essa abóbora aqui dentro toda a abóbora dentro da minha panela, agora eu vou colocar metade desse açúcar com as especiarias somente a metade então tá ali, metade do açúcar reservado e metade veio aqui pra panela com os cravos e a canela o coco também eu vou reservar, tá? não vou usar agora com a panela ainda fora do fogo, eu vou só dar uma misturada nisso aqui dei uma boa agregada aqui e eu vou tampar a minha panela gente, percebe que a abóbora tá bem sequinha, a gente não põe nada de água, tá bom? então agora eu vou tampar a minha panela panela tampada, já trouxe pro fogo, já acendi ali ó e aqui ela vai ficar até pegar pressão em fogo alto aí a hora que ela pegar pressão eu volto pra gente continuar pegou pressão, eu vou abaixar no mínimo agora deixar no foguinho mais baixo possível e contar 3 minutos passaram-se os 3 minutos, gente a minha espumou um pouquinho aqui ó não é toda vez, mas acontece, tá? então é importante você tá por perto aliás, panela de pressão é sempre bom a gente tá por perto mas não tem problema agora que vem o grande segredo desse doce depois dos 3 minutos que tava na pressão, no fogo bem baixo acabei de desligar e aqui eu vou deixar, gente, em temperatura ambiente até que essa panela esteja totalmente fria tá? não vou mexer deixa ela tampada, vai ficar aquela melequinha que espumou ali em cima vai ficar até estar totalmente fria isso pode demorar até de 4 a 5 horas mas faz toda a diferença aí eu volto pra gente finalizar o nosso doce pessoal, é o seguinte vamos aqui finalizar o nosso doce mas deixa eu te avisar, deixa eu te contar o que aconteceu ó, a panela tá até melecada ali porque eu tinha espumado ontem, você lembra? eu não abri a panela ainda vou abrir agora com vocês mas você percebe? será que com uma mão só eu vou conseguir? peraí, gente pronto você percebe que tá geladinha, ó o que que aconteceu? ela ficaria aqui descansando somente até tá bem fria a panela, né? até ela esfriar completamente já estaria ótimo porém chegou visita, gente e ficou muito tarde pra eu finalizar o vídeo então o que que eu fiz? eu levei pra geladeira e tô abrindo só hoje mas com certeza até concentrou o sabor tá vendo? ó elas tão inteiras ainda mas conforme eu mexo elas já desmancham e agora eu vou levar pro fogo novamente pronto já liguei o fogo aqui eu vou deixar em fogo baixo, tá? vou dar uma boa mexida olha, só de eu mexer ele já se desmanchou e agora, gente eu vou deixar alguns minutos aqui no fogo baixo no final de contas exatamente quanto que eu deixei mas só pra apurar esse doce e o sabor dele vai ficar idêntico àquele que a gente faz por horas e horas, sabe? lembra que eu coloquei metade do açúcar? a outra metade tá aqui já vou colocar aqui e vou colocar também o coco que eu tinha reservado vou agregar tudo e deixar no fogo baixo ó, tudo bem mexido no fogo baixo aqui eu vou te contar no final quantos minutos eu deixei mas vai ser super rápido ele já tá bem bem seco, ó tá vendo que não tem mais água lá no fundo? é só mesmo pra ele dar uma apurada ó, o meu não precisou de mais que 10 minutos aqui pra tá apuradinho, tá vendo? super cremoso bem consistente e eu quero te mostrar isso aqui é a canela, tá gente? que eu coloquei eu quero te mostrar uma coisa, ó cuidado pega uma colher de cabo longo de preferência colher de pau, né? cuidado, tá vendo como explode? é igual angu, igual polenta então eu vou desligar passar pra uma travessa e te oferecer um pouquinho olha só o nosso doce pronto você tá servido tá servida gente, com creme de leite tá fumaçando, né? com creme de leite no pão com pão e margarina tudo de bom, né? e eu trouxe aqui, ó mais uma vez uma abóbora pra te mostrar qual que eu usei essa daqui a paulista madura, tá? aliás, deixa eu te convidar você já viu o bolo de abóbora que eu fiz outro dia com essa mesma abóbora? pensa num bolo que vale a pena você não viu? dá uma conferida lá pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado ah, e você lembra que lá no comecinho eu te falei que eu ia usar ali, né? pausa pra tosse, pessoal pausa pra tosse no começo eu te falei que eu ia usar no máximo meia hora de fogo ligado né? não foi nem isso, gente ficou dez minutos até ele apurar e os três minutos do comecinho quando nós cozinhamos